Estrela apresenta Super Jogo da Vida. Com o Super Jogo da Vida eu posso me tornar um engenheiro. E eu me tornar advogada. E eu posso me casar. E eu posso ser um milionário. Super Jogo da Vida, agora com máquina de cartão que funciona como roleta, calcula juros, faz crédito e débito e anuncia o vencedor. Jogo da Vida, na versão clássica e agora na Super com máquina de cartões. Super Jogo da Vida.